Estamos no fim do ano, dezembro, meus amigos, o mês do Natal, o mês do meu aniversário, mas assim, né, não que eu queira deixar isso bem entendido pra receber presentinhos em 23 de dezembro, porém, o Natal tá chegando e com isso a Universal vai lançar nos cinemas Noite Infeliz, que é um filme de Natal repleto de ação, que assim, veio pra se tornar um clássico instantâneo, porque, eita, filminho gostoso, ele consegue entregar tudo que ele promete e ainda um pouco mais, mas ele nunca deixa de ser uma bobalhada pra você dar play sem pretensão ou pra você assistir nos cinemas ali sem esperar muito Você vai se divertir demais assistindo esse filme Então hoje eu quero falar sobre o filme sem spoilers, até porque não tem muito o que eu falar sobre ele com spoilers O filme, ele é bem redondinho, né, ele se inicia e se finaliza de uma maneira muito boa Ele consegue ali entregar o que ele promete e, no final das contas, não fica nada em aberto, nada pra ser explicado Então não tem nem porque eu fazer uma parte por spoilers, né, eu vou conseguir falar tudo que eu tenho que falar na parte sem spoilers Mas sem mais delongas, não esquece de já deixar o like, se inscreve no canal, se é novo por aqui E vamos falar sobre Noite Infeliz E, claro, comenta lá embaixo se você pretende assistir o filme ou se você já assistiu, me conta o que você achou Eu quero muito saber a sua opinião Coloca lá Em Noite Infeliz, nós vemos o Papai Noel, sim, aquele velhinho, gordinho, conhecido como São Nicolau Que entrega presente na casa dos outros, desce pela chaminé É o Papai Noel, tá? Não é um cara só vestido de Papai Noel É o David Harbour, no caso, vestido de Papai Noel Mas aqui no filme, ele é o Noel que a gente conhece, que vive no Palo Norte Que tem duendes, que tem renas Que viaja aí pelo mundo entregando presentes E ele tá meio que na bad, ele não tá muito bem Ele tá, tipo assim, bebendo muito pra afogar as mágoas O relacionamento dele com a Mamãe Noel não tá ali um dos melhores Ele também tá vendo que a magia do Natal tá morrendo a cada dia Porque as crianças não tão acreditando mais Porque as crianças só tão focando em dinheiro Em consumir videogames Sei lá, consumismo, né? O filme tenta trazer uma abordagem sobre o consumismo desenfreado que nós vivemos E que a gente esqueceu realmente o significado do Natal Que é estar com a família Que é fazer boas ações Que é ser um bom menino, né? Então, o filme traz muito esse debate pra ser abordado à medida que o longa vai avançando Porém, quando o filme começa, a gente vê o Papai Noel realmente no fundo do poço Mas ele acaba ali meio que parando numa casa Pra levar um presentinho Ele toma ali um leitinho Na verdade, ele substitui o leite por whisky E ele também come os biscoitos amanteigados Que assim, ele gosta demais, isso é notável Mas o que ele não esperava é que nessa casa onde ele tava ali Tirando um tempinho pra ele Começa a acontecer um assalto Sim, um grupo ali de assaltantes meio que tá infiltrado nessa casa E eles começam ali a iniciar um roubo de um dinheiro que tava escondido na parte de baixo da casa Só que eles fazem a família dessa casa de refém E essa família é um caos completo Temos ali dois irmãos que não se gostam muito Temos ali os cônjuges de cada um desses irmãos Os filhos deles Enfim, é uma família bem excêntrica Que o filme já introduz de uma maneira muito sólida no começo Então a gente conhece cada um dos personagens Entende um pouquinho melhor Qual que vai ser meio que o propósito deles na trama do filme Mas no final das contas Todos eles são aqueles personagens vazios E sem muito sentido Que às vezes um serve pra Olívio Cômico Outro serve ali pra expressar a magia do Natal Outro serve ali pra ser o peso emocional que a trama precisa Cada um desses personagens é um grande estereótipo de filmes natalinos Que nós já vimos muitas vezes antes Mas o grande ponto chave de Noite Infeliz É que eles conseguem pegar os estereótipos natalinos E transformar em algo divertido de ser acompanhado Sabe, quando a gente assiste um filme natalino A gente já espera a mesma fórmula do filme Então você não vai assistir esse tipo de filme Esperando algo inovador, grandioso Não, você vai assistir esperando se divertir E é exatamente isso que esse filme te entrega Uma diversão muito boa Eles conseguem ali meio que condensar a história do roubo Que lembra muito Duro de Matar E eles não tem medo de falar sobre Duro de Matar aqui no filme Na verdade tem uma cena que eles falam implicitamente sobre Duro de Matar E eu considero Duro de Matar um filme de natal Sempre assisto, aliás, eu adoro Mas o filme aqui eles pegam realmente a essência de Duro de Matar Colocam nas telas Pegam também ali a forma sagaz e meio sádica De esqueceram de mim pra fazer armadilhas na casa pros ladrões Então a criancinha faz umas armadilhas, gente Que rende algumas cenas muito tensas Muito dolorosas E engraçadas Então a comédia tá muito presente nesse filme Até mesmo nos momentos mais tensos e mais dolorosos E isso é muito da hora E acima de tudo Esse filme consegue elevar o nível de violência Pra um patamar Que eu pelo menos fiquei abismado Fiquei chocado Fiquei perplexo Mas no final das contas eu tava tipo Vai mata, vai soca, vai atira, vai faz isso, vai faz aquilo Você se conecta tanto com tudo que tava acontecendo no filme Que você fica ali enérgico É um filme que tem um roteiro pastelão Com aquelas frases de efeito ridícula Que você já ouviu 300 vezes E frases de efeito meio que natalinas Então eles pegaram frases de efeito Que já são meio assim, tipo, fora do comum E colocaram tiradas natalinas Como por exemplo Floquinho de neve Biscoitinho Umas coisas assim E o David Harbour É tão ácido E ao mesmo tempo Gentil e carinhoso Que ele consegue intercalar bem Essa energia do Papai Noel Que é o grande velhinho Que cuida de crianças Que bate em meninos maus quando precisa Mas que no final das contas Sempre tá tentando fazer bondades E também ele consegue ser o cara sádico Que usa o martelo Pra matar todo mundo que ele precisa Ou ele pega estacas de gelo E acerta as pessoas O filme usa muitos ambientes Pra sempre tentar criar mortes Que sejam inteligentes Que sejam surpreendentes E que sejam chocantes E às vezes mortes bobas E clichês Mas que funcionam bem Pro propósito no geral Já o diretor do filme Consegue ser muito astuto Na hora de conectar Tudo que ele precisa Pra fazer uma história redondinha E também pra fazer com que a história Tenha explosões Pra fazer com que a história Tenha sempre aquele momento de ação Que deixa a gente conectado Tanto que eu fiquei o filme inteiro pensando Que esse papai não era o John Wick Mas vocês vão entender Ou um Thor, sei lá Tipo, ele parece um Thor em alguns momentos E parece o John Wick em outros Mas no final das contas Esse é aquele filme despertencioso Que muito provavelmente Você tá precisando assistir no cinema E que você não vai se arrepender de assistir Se você tá procurando um filminho bobo Gente, esse é o filme que você precisa Eu não tô zoando Eu pelo menos curti bastante E acho que vocês também vão gostar Mas me conta aí nos comentários Se vocês pretendem assistir Não esquece de deixar o like aí Que é muito importante E claro, se inscreve aqui no canal Pra receber próximos conteúdos De séries e de filme, gente Um grande beijo Até o próximo vídeo Tchau